O Sporting nasceu um dia, sob o signo do leão, nós aprendemos a dá-lo e a trazê-lo no coração. É peseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, Viva o Sporting! Bandeira verde, o leão, e uma esperança sem fim, muita fé no coração, o Sporting, isto é assim. É peseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, Viva o Sporting! É peseada, é peseada, é peseada, se não passa, a vitória será nossa, Viva o Sporting! É peseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, Viva o Sporting! É peseada, é peseada, se não passa, a vitória será nossa, Viva o Sporting! É peseada, é peseada, é peseada, se não passa, a vitória será nossa, Viva o Sporting! É peseada, é peseada, é peseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, Viva o Sporting! É peseada, se passa, se não passa, a vitória será nossa, Viva o Sporting!